O Ranieri colocou pergunta muito interessante, se você está afiliado a dois clubes de tiro e a maioria das habitualidades está em um deles, mas o EB fiscaliza o outro, como comprovar que você tem a habitualidade suficiente na soma dos clubes? Caso o EB ache que você tem baixa frequência, ele vai comunicar a você que comprove a sua habitualidade. Nunca vi isso acontecer, mas aí simplesmente você pede a habitualidade para o outro clube e manda. Simples.